Eu digo assim, vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu digo vai, vai Niconi, coni Niconi, coni é o caralho Sabe onde que vende? Na entrada pra ir pra... Sabe onde você vai? Aí tem uma construção nova na sua frente Queria até falar um negócio pra você, da Isabela Vem cá, você gosta da Isabela? Não quero ficar falando não Acho complicado ficar falando das pessoas Eu tenho o demônio da coisa da fofoca Aí você me puxa, acaba me envolvendo Não sei, não quero falar Vamos falar da Isabela, vamos focar um pouquinho Não gosto dela Eu também acho ela esquisita, não gosta de trair marido Eu acho complicado Mas você falando da Isabela, fala mais você Que aí você fala, me libera, eu fico só escutando Então você não gosta? Não, eu não queria, eu não tô assim Então vamos falar de outra pessoa Vai, de quem? De você Não, de mim não, não existe falar de mim, ô Violeta A gente fala mal, fala mal de terceira